Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo por aí? Tá? Então tá legal. Gente, o vídeo de hoje é uma make assim pra você curtir as festas juninas. Afinal de contas, a gente já chegou nessa época do ano aí maravilhosa. Além das festas, as caipiras em si, também tem os comes e bebes que são maravilhosos. Então, gente, pra vocês curtirem essas festas aí, que tem, gente, junho, julho, agosto, sei lá até quando vai, né? Porque tem gente aí que prolonga as festas juninas. Deixa eu quero todos os meses, porque eu gosto muito, muito, muito das comidas dessa época do ano. Tem o querno verde, tem o sorrasquinho, tem o salsichão, tem os caldos. Caldo é bom comer aí no inverno, aquele friozinho pra te dar aquela aquecidinha, porque no calor ninguém merece. Também, gente, tem uns doces, né? Tem aqueles doces divinos maravilhosos. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem saber como eu fiz essa make aqui, ó. Gente, os tons são totalmente quentes aí pra dar aquela aquecidinha no nosso inverno. Então vem comigo aprender a fazer essa maquiagem. Já começo utilizando esse fixador da MAC, gente, é o Fix Plus, pra deixar a pele bem hidratada e também fixar bem a maquiagem. E na sequência eu vou usar esse Serum Facial Pro Age Renova da Ruby Rose. Ela dá mais elasticidade, firmeza e hidratação à pele. Afinal de contas, gente, essa época do ano a nossa pele tende a ficar mais seca, então hidratar nunca é demais. E aí eu vou utilizar também a base da Ruby Rose. Essa base não tem resenha dela no canal, mas a gente, ela é muito boa, a cobertura dela é ótima. Então, tanto é que eu aplico com a esponjinha levemente umedecida pra dar um ar, assim, mais natural na pele. E eu vou aplicando em todo o meu rosto. Agora o que eu vou usar é o corretivo da Dalla, da Dalla Makeup, gente. Ele é bem levinho. Eu vou também trazer resenha dele no canal, já tô testando pra vocês, eu comprei semana passada. Essa cor é a número 1, tá? E ele é bem levinho mesmo, eu vou aplicando aí debaixo dos olhos. E também, gente, pra selar toda essa parte do corretivo, eu utilizo também um pó. Esse pó que eu tô usando é da Diversa, é um pó banana. Deixo ele ir assando, aquela famosa técnica chamada baked. Enquanto isso, eu vou corrigir minha sobrancelha. Eu tô utilizando esse quartetinho da marca Shine, gente. Eu gosto muito desse quarteto. Eu começo primeiro com um tonzinho mais escuro. Eu vou desenhando a minha sobrancelha e com o tonzinho mais claro, eu vou aplicando ali no iniciozinho pra deixar bem natural o início da sobrancelha. Pra fazer essa parte do recorte aí, pra ficar tudo certinho, eu tô utilizando o mesmo corretivo da Dalla Makeup. E aí eu uso um pincel linguinha de gato e vou aplicando também na pálpebra pra receber já as sombras. Chegou a hora da estrela dessa maquiagem, que é essa paletinha de sombras da Ruby Rose. Gente, eu tô usando bastante coisas da Ruby Rose. E essa paleta é a Sunset. Que eu acho que tem tudo a ver com festa junina, gente. Afinal de contas, tem a fogueira aí. E tá fria, a gente tem que aquecer essa maquiagem. Eu vou começar utilizando com um tonzinho mais amarelinho. E aí eu pego um pincel, gente, com cerdas bem gordona e vou aplicando em toda a minha pálpebra com esse movimento de bolinhas. Eu vou aplicar um pouquinho mais de pó banana ali embaixo dos meus olhos pra não cair nada, já que eu vou trabalhar com glitter também. Na sequência, eu vou utilizar o tom de coral que tem na paletinha e vou aplicar ali abaixo dessa sombra que eu já tinha aplicado antes, bem ali na linha do côncavo, tá, gente? E vou ficando somente ali. Eu não vou subir, tá? Eu vou fazendo esse movimento bem curtinho e esfumando pra uma sombra entrar dentro da outra. E esse processo, gente, é bem demorado mesmo. Você tem que fazer o quê pra ficar com acabamento bonito? Você tem que ir colocando de pouquinho em pouquinho. Tá? Você vai aplicando e vai sentindo. Logo em seguida, eu pego o outro pincel com um pouquinho que ficou de sombra e vou esfumar bem ali pra fazer essa transição bem bacana das sombras. Na sequência, gente, eu vou utilizar o mesmo corretivo da Dalla Makeup com um pincelzinho chanfrado. Eu vou fazer o corte todinho ali da minha pálpebra pra ficar bem certinho a cor que eu vou utilizar, que é um tom de cintilante maravilhoso, que é esse aí que eu tô mostrando no vídeo. Um pincelzinho de cerdas sintéticas, eu vou aplicando toda essa sombra na minha pálpebra. Chegou a hora do glitter, gente. Esse glitter é de uma marca chamada Color Make. A cor dele não diz, só diz aqui. Não tem cor, gente. Eu tô olhando aqui atrás. Ele é um meio furtacolha, muito bonito. Eu acho que super combinou com essa maquiagem. E pra fazer o acabamento na parte de baixo dos olhos, eu vou repetir todos esses tons de sombra com um pincelzinho bem curtinho, gente, pra fazer o acabamento bem legal. Hora dos cílios puxiços, que afinal de contas dá aquele acabamento maravilhoso aí nos olhos. Eu usei um 3D, bem grandão, pra ficar assim, gente, bem glamuroso mesmo. Chegou a hora do contorno. Eu tô utilizando essa paleta, que é da Milani, gente. A cor é 02. Já tá até acabando, que eu tô utilizando bastante pra contornar meu rosto, que eu acho que ficou muito legal aí com o meu tom de pele. Eu faço ali em volta do nariz. E vou usar também o blush da Dalla Makeup. Essa cor é 02. Que eu quero assim, bem vermelhinho, porque afinal de contas, gente, fica aquela bochechinha bem bonitinha de festa junina. Hora do iluminador. Tô usando o WhatsApp da Benefit. E ele é bem cremosinho. Eu aplico aí bem acima da minha bochecha pra dar aquela iluminada na pontinha do nariz. E, gente, hora do batom. O batom que eu tô utilizando é da Dalla Makeup. A cor é Marina, que é um tom de nude muito, muito lindo, que muito combinou com essa maquiagem. Vamos fazer as pintinhas. Eu peguei essa palitinha de corretivos da Ruby Rose. E comecei, gente, com um pincelzinho. Pincelzinho não. Um palitinho esse de laranjeira que a gente faz unha. Eu vou aplicando primeiro o tonzinho mais escuro. E logo em seguida, eu vou aplicando o tonzinho mais claro. E vou subindo ele pra testa. E vou fazendo aquelas pintinhas, gente, que não só aquelas bolotinhas, mas sim essa questão de sardinha, que fica bem bonita. Eu achei que super ronou com essa maquiagem. Pra selar, eu tô utilizando pó banana. Eu tô aplicando bem por cima, gente, pra não borrar. Make finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Tá super fácil de fazer. Usei essa palitinha aqui da Ruby Rose. Olha ali, gente, a Sunset, que nada mais é que porra do sol, né, gente? E que é isso. Precisa do quê? Daquilo só pra dar aquela aquecidinha. Já que não tem aquele calor, o que a gente faz? Aquece a maquiagem. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de dar aquele like pra mim. Se inscreva no canal, gente. Se inscreva, ative as notificações. Toda vez que eu vier aqui trazer um vídeo, seja de dica, seja de cabelo, seja de resenha, seja de qualquer outra coisa, você vai ficar por dentro de tudo, tudo, tudo que eu trouxer aqui, tá bom? É isso. Muito obrigada por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Query Tchau.